Fala aí, meus melhores! Bão ou não bão? Bão demais da conta, uai! Por aqui, professor Ailton Domingos da Voz, o Williane na Língua de Sinais, e a nossa aula de hoje é para o sexto ano, agrupamento F, ciclo da adolescência. Nós vamos trocar uma ideia sobre o uso dos solos e os impactos ambientais. Caso você não faça parte do sexto ano, do agrupamento F, mas curtir o tema, fica aqui com a gente que a aula de hoje está top, pesada, beleza? Para início de conversa, nós vamos entender primeiro o que é o solo. E nós compreendemos o solo como a camada mais superficial do nosso planeta, né? Ela é popularmente chamada de terra. Então, de senso comum aí, numa roda de amigos, trocando a ideia com a galera, nós chamamos o solo de terra. Meus queridos, o solo é formado através da pedogênesis. Então, a pedogênesis é o nome dado ao processo de formação do solo. Tranquilo? O nosso solo é composto basicamente por matéria orgânica, por minerais, e por ar e água. A matéria orgânica é oriunda da decomposição dos seres vivos. E os minerais, eles são oriundos da fragmentação das rochas pelo processo de intemperismo. Salve esse nome aí, que agora nós vamos trocar uma ideia sobre ele de novo, beleza? Meus irmãos, além disso, nos poros do solo é possível encontrar ar e água. Isso aí, o solo tem pequenos buraquinhos, tem poros, assim como são os poros da nossa pele. E nos poros do solo nós encontramos ar e água. Tranquilão? Bom, os solos têm aproximadamente de 2,5 centímetros até vários metros de espessura, de profundidade. Isso vai depender muito se nós estamos falando de um solo mais jovem ou de um solo mais bem formado, de um solo que está aí mais velho, que foi melhor formado. O processo erosivo que ocorre nos solos consiste no desgaste, no transporte e no depósito dos materiais que foram sedimentados em um outro lugar. Erosão é um pouquinho diferente de intemperismo. Quando nós falamos de intemperismo dos solos ou das rochas, nós estamos falando da fragmentação das rochas ou dos solos por processos químicos, físicos ou biológicos. Agora, quando nós estamos falando do processo erosivo, que abre lá o famoso buraco, né? Nome popular aí, os buracos, consiste então na fragmentação do solo e da rocha, no transporte do material fragmentado e no depósito desse material em um novo lugar. Tranquilo? Meus irmãos, compreendido o que é solo, nós precisamos entender agora o que é o uso do solo e quais são os impactos ambientais que se dá na utilização do solo. Nós entendemos pelo uso do solo a caracterização, a ocupação do espaço geográfico pelo homem. É como se fosse a utilização cultural da terra. O homem utiliza a terra para moradia, para o lazer, para o plantio, para a construção de uma reserva biológica e para uma infinidade de atividades. E toda vez que o homem utiliza o solo, ele está, por sua vez, se apropriando daquele espaço. Tranquilão? Meus amigos, os impactos ambientais. Nós entendemos a ação do homem sobre o ambiente. Toda a ação do ser humano sobre o ambiente vai gerar um impacto. Esse impacto pode ser positivo ou negativo. Não existe a ação do homem que não gere um impacto ambiental. No entanto, nós utilizamos a palavra impacto ambiental, na maioria das vezes, para nos referir aos impactos ambientais negativos. Tranquilo? Meus amigos, veja bem. O uso do solo, ele é diferente no espaço urbano e no espaço rural. Por exemplo, no espaço urbano, nós utilizamos o solo, na maioria das vezes, para a construção de casas, de edifícios, para asfaltar ruas, abrir ruas, para os comércios, entre outros, para o lazer, enfim. Já no meio rural, o uso do solo se dá quase que exclusivamente para a atividade agrícola e pecuária. Os impactos que são causados no meio urbano são diferentes dos impactos causados no meio rural. Como, por exemplo, um dos grandes impactos negativos que nós causamos ao usar o solo no espaço urbano é a poluição dos rios que passam dentro das nossas cidades, porque descartamos o esgoto, muitas das vezes, sem tratamento. Para além disso, nós ainda podemos destacar a questão da poluição que é gerada pelas nossas fábricas, as nossas indústrias, pela utilização dos automóveis. Já no meio rural, os impactos ambientais, na maioria das vezes, acontece pela utilização de técnicas agrícolas e pecuárias rudimentares, que não visam minimizar os impactos negativos que a atividade no campo pode gerar. Nessa aula de hoje, nós vamos nos concentrar em apontar algumas técnicas agrícolas que podem reduzir os impactos ambientais negativos no meio rural. Essas técnicas agrícolas, quando aplicadas da maneira correta e de acordo com a sua produção, com a sua atividade agrícola, elas minimizam, reduzem os impactos negativos no campo, na produção agrícola. Bom, como eu já falei para vocês, as técnicas agrícolas, quando são utilizadas da forma correta, aumentam a produtividade no campo e reduzem os impactos ambientais. A primeira técnica agrícola que nós vamos ver hoje é a irrigação. E a irrigação, ela consiste em um conjunto de técnicas e equipamentos que possibilitam fornecer água aos cultivos agrícolas. Um dos pontos negativos dessa técnica agrícola se dá pelo fato da necessidade da construção de barragens, de reservatórios, né? A construção de canais para fazer aí a condução dessa água, fazendo com que a fauna e a flora daquele ambiente seja severamente atacada. No entanto, quando essa construção de barragens é feita de forma irregular, os impactos ambientais são maximizados, eles aumentam. Um outro ponto negativo é que, se não se dosa a irrigação e se faz em excesso, rega muito mais do que aquela cultura de planta realmente precisa, isso faz com que essa água em excesso escorra pelo solo e atinja os rios, levando fertilizantes e agrotóxicos para as águas, reduzindo a oxigenação e prejudicando várias espécies de seres vivos que dependem daqueles rios. Para além disso, uma técnica de irrigação irregular pode favorecer a evaporação da água, diminuindo o aproveitamento desse importante recurso hídrico. Então, é necessário aplicar a técnica de irrigação correta para minimizar os impactos ambientais. O terraciamento é uma outra técnica agrícola que também tem por objetivo reduzir, minimizar os impactos ambientais. Além disso, o terraçamento é utilizado para evitar as erosões, aumentar a retenção de água no solo e manter o solo mais fértil e produtivo. Os terraçamentos estão aí na imagem para vocês do lado direito da sua tela. Essa técnica consiste em construir terraços ao longo do solo. Existe uma pequena diferença entre curva de nível e terraçamento. As curvas de nível são construídas respeitando a própria inclinação da vertente. Logo, os terraços são naturais. Já na técnica de terraciamento, os terraços são construídos mesmo em terrenos que são um pouco mais planos. Logo, nós temos terraços artificiais. Outra técnica que nós trazemos para vocês hoje é o manejo do solo através do plantio direto. Bom, essa técnica consiste em utilizar o restante da colheita anterior, principalmente as palhas, para cobrir o solo. Isso vai aumentar a quantidade de matéria orgânica na terra, reduzir os processos erosivos e também aumentar a umidade do solo. Porque como a água vai estar coberta por uma camada de palha recebendo menor irradiação solar, vai fazer com que a evaporação seja mais lenta. Essa técnica também utiliza pouquíssimos maquinários agrícolas, fazendo com que sejam reduzidos os impactos ambientais. Bom, a rotação de culturas também é uma técnica muito importante. Ela evita a exaustão do solo e possibilita a recuperação dos nutrientes do solo entre uma safra e outra. Nessa técnica, se escolhe vegetais que dependem de nutrientes diferentes. Ela auxilia no controle de pragas e, por sua vez, vai reduzir o uso de fertilizantes e também de defensores agrícolas. Nessa imagem, podemos ver como funciona essa técnica num rodízio de quatro anos. No primeiro ano, planta-se milho e tremoço. No segundo, soja e aveia. No terceiro ano, se planta soja e trigo. No quarto ano, se planta soja e trigo mais uma vez. De amarelo, nós temos o que é cultivado no verão. E de azul, o que é cultivado no inverno. Como eu falei para vocês, esse rodízio é necessário porque os nutrientes que a soja tira do solo para crescer são diferentes, por exemplo, dos nutrientes que a aveia ou que o trigo retira do solo para poder crescer. Esse intervalo permite que o solo possa repor esses nutrientes sem a necessidade de utilizar fertilizantes químicos que, de alguma forma, podem agredir o ambiente. Ok? Meus amigos, vamos para a atividade. Infelizmente, a nossa aula de hoje está chegando ao fim. Bom, e a nossa atividade de hoje é muito simples. Você agora é o presidente do Brasil e precisa propor ao legislativo uma lei para reduzir os impactos ambientais no campo e na cidade. E aí, qual seria a sua proposta de lei? Elabora aí, escreva num caderno, escreva numa folha. Belezinha? Meus bons, infelizmente, a nossa aula de hoje fica por aqui. Valeu demais. Sigam o calendário, acompanhem as próximas aulas e eu continuo esperando vocês aqui no Conexão Escola TV. Forte abraço e até a próxima. E aí, eu sou só para o próximo. E aí, eu sou para o próximo.